E se é o GFDC, o alfa do modelo DJ Venezes, a brava do magalão Esse é o DJ Arena, na brava Say you love me, say you love me But you'll never say for me Yeah, yeah You'll be dying, slowly dying When I decide to leave E pra começar o final de semana No traje vou ter que tá gente, que bacana Forte, forte, se não tá de lacoste Não sei se vou usar o lacinho ou campana E o que o cordilho estampando no peito O que chama atenção e o que te impressiona Vem seu live, uma indie hot Que o gato legal tá debaixo da cama Se eu tô de quadro, ela se abre Deu mais dura comigo Mas no meu peito só cabe o jaca Com ele tem o contrato vitalício O laconteiro que mantém o ofício Mas eu na leste de polo do grito Nasce a meia, tá tipo a guitarra No cenário de guerra ou vou de labirinto Laconteiro que mantém o ofício Na zona leste de polo do grito E nasce a meia, tá tipo a guitarra No cenário de guerra ou vou de labirinto De labirinto, de labirinto Levanta a mão e faz o L L, L de la corde Sai da frente, calcário que o crocodilo te morde Faz o L Faz o L Aí, picadilha, maloqueiro, navalha, no belo eu vou de esporte Mas sempre de lacoste, é assim que a gente age Big croc, eu me sinto mais chave, combina com ouro em capeta, cê sabe Aviãozinho roubou de verdade no quarto quente, eu fui paraimar Com as de fila eu me sinto à vontade Crocou na estampa elas ganham maldade Descansoente que hoje eu vou de live 2014 cê sabe De lacinha elas ganham sacanagem Já caia na atividade Com o estilo e me sinto à vontade Então, hoje eu vou falar a verdade Andamos de crocodilo mas nunca aceitamos crocodilagem Então, vai, não reage Vai, vai, não reage Que a tropa da Lala tá passando na tua cidade Vai, vai, não reage Vai, vai, não reage Que a tropa da Lala tá passando na tua cidade Vai, vai, não reage Vai, vai, não reage Que a tropa da Lala tá passando na tua cidade Eu comprei uma coleira, mas não vai entrar em choque É que eu vou dar um rolê com um crocodilo talacão Desci no GF, 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 desci no GF Caramba, aparece um pouco